Irmãos queridos, eu quero deixar para vocês um trecho da Palavra de Deus que é muito precioso para mim. Quero dizer da minha alegria de poder parabenizar a Igreja por esses 80 anos de trabalhos maravilhosos que uma boa parte nós pudemos acompanhar e receber até o dia de hoje as bênçãos dessa Igreja maravilhosa. O versículo está em 1 Pedro capítulo 5, o versículo 10, que diz Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém. Um grande abraço a toda a Igreja. Em nome de Jesus.